Olá, estamos iniciando mais um dicionário de saúde e o tema de hoje, astroacetil salicílico, AS. Quais são seus efeitos? Suas indicações, contraindicação, interação medicamentosa? Vamos entender. São Maria Aparecida, farmacêutica. O astroacetil salicílico, o AS, hoje usado assim, mas ele já foi usado bem antes, mas muitos anos atrás, pelo pai da medicina, considerado o pai da medicina hipócrates. Simplesmente ele pegava a casca do salgueiro e lavava feridas, fazia alguns procedimentos. Mas com isso, era salicilina no caso, que é a que tem na casca do salgueiro. Mas aí alguns químicos, farmacêuticos, muitos estudiosos, acabaram conseguindo fazer uma extração e tentar chegar na fórmula vioral. Mas só em 1897, aproximadamente, que o laboratório alemão, a Bayer, conseguiu conjugar quimicamente o astroacetil salicílico com acetato e colocar no mercado com um nome comercial que você talvez já conheça ou já usou aspirina. E quando a Bayer colocou essa aspirina no mercado, foi um sucesso imediato. Legal, né? Então, qualquer coisa, se você quiser saber mais, aprofunda no assunto. Bom, qual que é a indicação do astroacetil salicílico? O astroacetil salicílico, ele é um AINES, antiframatório não esteroidais. Então, qual que é a indicação dele? Como analgésico, antiframatório, antipirético. Ele tem uma ação muito boa nas inflamações crônicas agudas, como a artrite reumatóide, a osteoartrite, a espondilite anquilosante, entre outras. Então, ele tem toda essa ação. E também ele tem uma outra ação, que é antiagregante plaquetário. Aí, acaba que ele, às vezes, até recebe a fama que afina o sangue. Mas ele tem essa ação antiagregante plaquetária também. Cava que ele é muito usado na parte do sistema cardiovascular. Bom, quais são, então, essas características farmacológicas do astroacetil salicílico? Você está gostando das dicas? Está sendo útil para você? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Vai lá no Facebook, no Instagram. Segue lá nas redes sociais, que eu tenho certeza que você sempre vai ser avisado de novos vídeos, tá? Não esqueça de clicar aqui embaixo. Legal? Bom, quais, então, são essas características farmacológicas? Tem as propriedades farmacodinâmicas. As propriedades farmacodinâmicas, o mecanismo de ação dele, como que vai acontecer? Ele vai inibir a ciclooxigenase. Só que agora fica uma dica especial. O astroacetil salicílico, ele inibe a ciclooxigenase irreversível. Não reversível, como os outros aines. Então, ele inibe a ciclooxigenase, a coxin irreversível. E ele também inibe, ele bloqueia a síntese de trombloxano A2 nas plaquetas. E com isso, as plaquetas não voltam a se multiplicar nesse período de 10 dias, que é aproximadamente o que ela volta a se multiplicar. Então, assim, muito interessante, muito legal o mecanismo do astroacetil salicílico. É um diferencial, cai em concurso, tem que ficar ligado. Quem é da área da saúde não pode esquecer desse mecanismo de detalhe que ele tem. Então, através dele fazer toda a inibição da ciclooxigenase, ele vai o que? Vai reduzir ou diminuir as prostagrandinas no nosso organismo. Então, em cima disso aí, ele tem o efeito farmacológico, anti-informatório, analgésico, antipirético. E por inibir, bloquear a síntese da trombloxano A2, ele tem o efeito antiagregante plaquetário. Mas ainda, com certeza, vai surgir mais coisas aí pra frente, porque o pessoal sempre tá estudando ainda o astroacetil salicílico. Bom, e quais são as propriedades farmacocinéticas? Como que é a cinética dele? Você vai administrar ele por via oral, ele vai ter um efeito rápido no trato gastrointestinal, a absorção dele é rápida. Ele também tem toda uma metabolização a nível de fígado e ele é excretado, na sua maior parte, via renal. Então, mas como que isso se dá? Se dá através da quantidade que você vai ingerir de miligramas. Nós sabemos que tem o ácido acetil salicílico, que é muito conhecido como AS infantil, que é de 100 miligramas. Existe também de 320, outros miligramas, 500, pra alguns outros tratamentos. Então, fica a dica aí de que? Vai depender da miligrama pra gente saber quanto que vai ser excretado a via renal. Bom, e quais são os... Quando que eu não posso? A contraindicação. Que esse o canal tem que deixar claro pra você. A contraindicação, o efeito diverso e os cuidados especiais. Isso eu quero que você anota. Pelo menos o mais básico possível. Quando você tiver dúvida, acesse novamente. Amor próprio sempre. O medicamento, ele é feito pra nós usar mesmo, quando precisamos. Mas só que nós temos que ter a consciência que tem que ser usado certo, com cuidado. Alertar o médico que não te conhece, que não sabe que você faz o uso dele. Então, isso é importante. Então, não é pra você não usar, que o canal não quer. Não é isso. Quando for necessário, sim. Mas você ter a consciência da interação medicamentosa, dos cuidados e como ele é contraindicado. Então, ele é contraindicado quando você tem hipersensibilidade, algum constituinte da fórmula. Ou que você já teve alergia a algum outro AIDS. Então, tem que ficar de olho pra ver se não vai dar alergia. Também ele é contraindicado. Ele tá na categoria D de gravidez. Então, as grávidas não é viável usar. Principalmente nos três últimos meses da gravidez. Por quê? Gente, ele inibe a prostagrandina. Ele vai lá, inibe a cicloxigenase. Inreversível ainda. E inibe a prostagrandina. Tanto ele, quanto os outros, faz essa inibição da cicloxigenase. Com isso, o que que acontece? Você pode diminuir a contração uterina no final. E aí, você vai, o que? Aumentar o tempo de gestação. Então, isso aí. Não tem muito segredo. Ó, é final de gravidez? Evita usar. Os anti-inflamatórios não esteroidais. E aqui, como a gente tá falando do ácido acetil salicílico. Ele não é viável você usar no final da gravidez. Certo? Existe também uma questão aí que fala que pode aumentar o sangramento na hora do parto da mãe, do feto. Então, fica a dica. Olha, risco-benefício. Só se o seu médico falar assim, eu tenho que usar. Se não, não usa. E sempre avisar, lógico, né? Que às vezes você faz um tratamento cardiológico e esquece de avisar aí pro outro médico que você tá tomando ele. Então, tem que sempre avisar. Mas, na verdade, nas bulas, nas bulas até atualizada da Anvisa, tá na categoria D, tá? Ele atravessa a barreira placentária e também ele é encontrado no leite materno. Então, fica a dica. Não usa. Bom, e outra contraindicação é se você tem uma insuficiência renal grave, insuficiência hepática também, a nível de fígado, tá? E insuficiência cardíaca também, beleza? Então, tá contraindicado isso aí. A não ser risco-benefício com o seu médico. Mas, caso contrário, não pega um comprimidinho e vai tomar. Ele também tá contraindicado se você não sabe a origem da febre. Se você não sabe a origem da febre, você não pode tomar aço acetil salicílico. Porque se for uma virose, ele tá contraindicado. Por quê? Porque ele pode desenvolver uma síndrome. Pode, tá? Desenvolver uma síndrome muito rara, que é a síndrome de Rai. Então, ele não combina. Aço acetil salicílico com virose não combina. Pode ser o vírus da influência ou da catapora. Não importa. Você não sabe a origem da sua febre, não toma. Procura um médico, procura um farmacêutico, mas tem amor próprio. Não se automedica, correto? Bom, vamos para os efeitos adversos. Quais são os efeitos adversos que você pode sentir? Você pode sentir a alergia, que é a hipersensibilidade, pode desenvolver. Você pode também ter efeitos gastrointestinais. Pode ter efeito no sistema nervoso central de você ficar com tontura, vertigem. Então, assim, evita. Evita não. Se você tiver algum efeito adverso desse, você tem que evitar e comunicar ao seu médico. Agora, e as interações medicamentosas? Aí, sim, você tem que ter muito cuidado. Tem que avisar aonde você for consultar que você faz o uso do acetil salicílico. Mas eu estou falando da interação. Não vou falar que você não pode tomar. Mas você precisa ser feito ajuste de dosagem. Avaliar risco-benefício para o tratamento. Então, quando você for, se você é usuário de metotrexato, tem que comunicar ao médico para fazer o ajuste. Sempre, o metotrexato com todos os índices é preferível. Porque você sempre avisa para ter o ajuste da dosagem. Digoxina. Quem faz tratamento com digoxina também tem que ter uma interaçãozinha medicamentosa aí que tem que ser avisado. Ácido valpróico. Cuidado com ácido valpróico. Porque ele aumenta a toxicidade do ácido valpróico a nível do seu sistema, do seu organismo. Por quê? Porque ele vai se ligar mais em umas membranas plasmáticas que nós temos. Então, tem que ter cuidado. É bem detalhado nos livros. Mas o ácido valpróico, eu sempre orientei no balcão para quem faz uso ter muito cuidado com essa associação, com essa interação medicamentosa do acetil salicílico com o ácido valpróico. Também quem usa os inibidores da ECA, da enzima angiotensina. Tem que ter muito cuidado. Quem que é esse desinibidor? Um exemplo é o captopril. Então, assim, só para você ter. Eu tenho pessoas na minha família que usam o ácido acetil salicílico, que usam o captopril. Só que feito o ajuste da dosagem e usa, no caso, para o sistema cardiovascular. Mas só que realmente é com o cardiologista, tudo feito certinho nos horários. Então, se tem tudo controlado, não tem porque você usar. Não vai dar essa interação. Mas tem que ter cuidado, tá? Outra interação também são com a... A gente fala assim, froxetina, paroxetina, certo? Então, tem que ter, assim, cuidado. Cuidado com esses fármacos. Porque as interações medicamentosas, elas podem levar a sérios doenças, assim, que você pode desenvolver no seu organismo indesejáveis, digamos assim, tá? Então, se você vê lá, ah, são inibidores da serotonina. Então, assim, vai adir na serotonina. É, ó, froxetina, paroxetina, citalopran. Tem que ter cuidado, tá? Então, ficou a dica aí. Outra dica agora que você não pode esquecer são os anticoagulantes. Os anticoagulantes orais, você não pode esquecer que se você faz uso de algum anticoagulante, o ácido acetil salicílico, que ele é antiagredante plaquetário. Então, vai aumentar o sangramento. Você vai ficar mais sensível a um sangramento, tá? Então, assim, não faça uso. Se você observar algumas manchas, assim, mais roxeadas na pele, comunica seu médico, avisa ele. Outra interação que eu não podia esquecer de falar também é que álcool é substância química, né? Então, assim, se você utiliza, é necessário você fazer o uso do ácido acetil salicílico. Ele não vai combinar com álcool, porque ele vai agredir a sua mucosa gastrointestinal juntamente com o álcool. Então, assim, ácido acetil salicílico com tratamento de álcool, não, não combina, tá? Espero que você tenha anotado as dicas, espero que você faça o armazenamento correto, tá? Não esqueça que todo medicamento tem que ficar no alto, não pode ficar ao alcance das crianças e nem do seu cachorro de estimação, tá bom? No seu pet. Então, não esqueça, a criança tem que ter cuidado. E se intoxicar, porque, assim, o envelopinho, né, de 100 miligramas, ele é docinho. Então, tem muita gente aí no passado que pegava e chupava aqueles comprimidinhos docinhos. Eu era uma, né, erradíssimo que eu fiz isso no passado. Mas, assim, é gostoso, a gente é criança, então tem que ter cuidado. Se caso você ver que a criança usou muito, intoxicou, procura um atendimento, um pronto-socorro, tá? Ficou a dica, espero que você tenha gostado. Não esqueça de nos seguir, tá? Beijos!